Alô, 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 DJ! É aqui comigo que eu quero ver! É grande, hein? Jô França, o locutor da festança. Alô, quem não é a França de Barreto? Equipe Jô França, a cara da cavalcada. Um grande amor, assim, eu quero ver aqui. Aqui tem emoção e credibilidade! E a gente vai ter que assistir você, porque eu quero ver aqui. E eu me gostei aí, rei minha, que eu sou, assim, você! É aqui, eu quero ver aqui, rei minha! Caraca, você! Aplausos Aplausos